O Bebê Vidote vivia sozinho no Minecraft, mas aí ele encontrou a Gwen e o Ben 10. A Gwen e o Ben 10 quis ficar com ele. E aí, você acha que ele aceitou virar filho do Ben 10 e da Gwen? Fica até o final do vídeo pra você descobrir. Salve, galerinha! Bebê Vidotezinho na área! Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Bom, eu estou aqui no lugar de ônibus, não é mesmo? Porque eu estou procurando um lugar que tenha muito dinheiro nessa cidade. Isso mesmo. Vai que alguém quer me dar um dinheirinho aí, né? Por troca de nada. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar uma volta aqui na cidade e vamos ver se a gente encontra. Pelo jeito, parece que esse lugar tem bastante bloco de ouro, não é mesmo? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver quem é o dono. Vamos ver se a gente consegue descobrir quem que é o dono desse lugar cheio, cheio de ouro, não é mesmo? Vamos ver se a gente... Oh, olha só aquele cabelinho laranja. Pelo jeito, parece que ou o dono ou a dona está na casa, não é mesmo? Então vamos entrar aqui de fininho pra que eles não consigam... Ai, meu Deus! Corre, corre, antes que ela consegue me ver. Aí, deixa eu vir bem tranquilo, bem de boinha. Vou espiar eles aqui pela essa porta, né? Vamos ver... Calma aí. É o... É o Ben 10, cara? Meu Deus, é o Ben 10? Eu tô na casa do Ben 10? Calma aí, deixa eu vir desse outro lado. Tomara que eles não descobrem que eu tô aqui, não é mesmo? Eu vou ficar bem escondidinho porque pelo jeito eles estão saindo dali. Tomara que eles não me viram. E se eu ir embora correndo? É... Bom... Ah, eles estão aqui ainda. É, eu acho que eu vou ir embora correndo, não é mesmo? Deixa eu sair fora daqui devagarinho. Deixa eu ver se eles estão aqui ainda. Se eles estiverem aqui ainda... Ai, meu Deus do céu! Ai, deixa eu correr antes que eles me pegam. Ai, corre, 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 corre. Ah! Você é uma criança abandonada por uma casa? Não, fica longe de mim que eu sou muito poderoso. Oh, poderoso é ele, o Ben 10. Toma cuidado porque ele pode se transformar. Eu ouvi vocês falando de poderes. Vocês não me conhecem ainda. Eu sou sabe o quê? Ah? A criança atômica. Duvido se é criança atômica. Você tá parecendo a criança inteligente que tá com coletinho de polícia e óculos de... Inteligente. Olha, esse colete aqui é pra segurar toda a minha atômica mente pra não machucar as pessoas ao meu redor. Ah, mentira. E esse aclio aqui é porque eu enxergo além da sua alma. Mentira! Verdade. Eu duvido. Você parece ser uma criança que você tá procurando um lugar pra morar. Eu tenho certeza disso. Peraí, eu tô sujo? Eu tô alguma coisa? Porque você tá falando que eu sou uma criança mendiga? Mas você não perguntou nada sobre eu. Você já veio falando que eu não tenho pai, que eu não tenho mãe, que eu não tenho casa? Sabe por quê? Calma! Porque o que acontece? Você estava na porta da minha casa me espionando. E você parece que não tá cuidado faz um tempinho já. Não, 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 não. Espionando é uma palavra muito forte. Ah, então o que você disse? A pessoa tá assim na casa da outra, olha. Tá esperando pra conversar. Então você tava querendo conversar o quê com a gente? Bom, eu tava querendo falar pra você porque eu vi o Bem 10 de longe. E eu tava querendo perguntar pra ele se ele tá precisando de um bebê atômico pra trabalhar com ele. E aí, Bem 10, você tá precisando? Não, isso eu vou pensar. Bom, eu não quero pai, eu não quero mãe, eu não quero casa, eu não quero nada. Eu só quero um emprego pra trabalhar e viver. Nossa, mas eu vou te falar, você é muito bebê ainda, não tem como isso. Olha, você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. Eu não sou bebê, eu posso ser um anão. Ah, é verdade. Você é um anão por acaso? Sou. Anão? É, anão não sou não. Ah, eu sabia. E onde seus pais estão então já, mocinho, já que você tem pais? Pera aí, os meus pais morreram. Ah, então você teve pais, mas você não tem mais. Sim, eu tive pai. E sabe o que aconteceu com o meu pai? Ah. Eu estourei tudo. Uai, como assim? Você matou seu pai? Eu não quero mais te adotar não. Vamos me desembora, fecha os portões, vamos pedir chamar a polícia. Ei, 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 calmou, calmou. Não é assim, não é assim que funcionam as coisas. Calma, calma, olha, deixa eu te falar, você tem que saber que eu não sou perigoso. Ah, você acabou de falar que você estourou seu pai? Bom, não é que eu estourei, é que eu te falei que eu sou uma criança atômica, não falei? Sim. Então, o que aconteceu foi que uma coisa ruim aconteceu, sabe? Então, você acha que eu vou querer uma criança atômica perto de mim e do Ben 10, o super-herói da cidade? Não, por isso que eu estou falando se o Ben 10 quer me contratar, porque eu sou poderoso. Ah, eu preciso conversar com o Ben 10. Fica aí um minuto, vai, criança atômica. Tá, vai lá. Ben 10, o que você acha? Eu queria uma criança para alegrar a casa, mas essa criança pode explodir a nossa casa, explodir a nossa vida, explodir você, que é um herói. O que você acha? A gente fica com essa criança, você vai querer ajudar ou não? Não? Sim? Ou não? Ai, Ben 10, você também não falou nada. Eu, hein, não dá para te entender desse jeito. Bom, eu acho que eu vou levar isso como um sim. E a gente pode chamar essa criança para ficar com a gente, então. Pera aí. Onde será que ele está? Ai, só falta ver ele ter sumido de novo. Será que ele entrou dentro da casa? Ô, criança esquisita, criança. Tô na voz. Ó, o Ben 10, ele falou que sim. Na verdade, ele fez assim com a cabeça, então eu acho que é. É o quê? Que ele vai querer trabalhar com você, você vai poder ficar com a gente. Olha, mas é o seguinte, eu preciso conversar com ele. Ah, agora você quer conversar com ele? Com ele comigo que você fica quieto, com ele você conversa. Fala bem, Denison. Olha, é o seguinte, para você trabalhar comigo, eu não posso passar as minhas dicas e as minhas coisas para pessoas que eu não confio. Tá, e o que você está querendo dizer com isso? Que ele não confia em você ainda, né? Olha, é o seguinte, para você trabalhar comigo e ter as coisas que eu tenho, você precisa ser nosso filho. Ah? Ah, viu? Como assim, cara, ter seu filho, eu... Você não tem pais e a gente vai ser os seus pais para conseguir criar você e você se transformar em um herói. Ou senão você vai se transformar em um vilão com seus poderes. É verdade. Bom, gente, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Eu sei que vocês estão interessados em ser meus pais, talvez vocês estão carentes por não ter filhos. E... E eu quero falar uma coisa. Eu não vou virar virão porque todos esses poderes que eu falei é mentira. Ah, Ben 10. Bem que eu desconfiava dessa criança mentirosa. Mas olha só, a Gwen, ela não tem poder e ela anda com o Ben 10. Ela trabalha para você, Ben 10. Eu também posso trabalhar sem poderes, não é verdade? Olha, eu tenho todo o meu traje já. É, tudo bem. É verdade, você tem razão. A Gwen não tem poder e nunca fez nada de mais, então você pode trabalhar junto com nós. Ah, não fez nunca, fez nada. Mas para isso, você vai ter que aceitar esse nosso filho. Bom, então quer dizer que o meu pai é o Ben 10 e a Gwen e eu vou trabalhar na equipe. É isso mesmo. E a Gwen o quê? A Gwen... Mãe, a Gwen é mãe. Ah, eu acho bom você falar isso mesmo. Parece uma laranja, mas é mãe. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu preciso pensar, já volto. Bom, galera, já que eles querem me adotar, não é mesmo? Eu posso tentar ver se isso é viável para mim ou não, né? Eu posso ver se eu quero aceitar ou não. Bom, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho nada. Talvez possa ser uma boa ideia. Eu vou ter tudo isso com eles. Então, eu acho que parece uma boa ideia. Mas, eu vou pedir a ajuda de vocês para me ajudar, beleza? Se vocês querem que eu aceite, comenta a hashtag 1. Se vocês querem que eu não aceite, comenta a hashtag 2. Porque aí eu vou saber qual vocês vão escolher. Então, vamos lá, escolhe aí até eu chegar lá. Vocês têm que comentar 1 ou 2 para eu aceitar ou não aceitar até eu chegar perto deles. Beleza, galera? Vai comentando que eu estou olhando. Vai, 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 vai. Comenta que eu já estou chegando. E agora eu vou ter a resposta que todos querem saber. Mais um balancinho. Oi. O que é isso, minha filha? Esse aqui é tudo para você brincar que eu já tinha aqui guardado para uma nova criança da casa. Olha, eu até gostei de tudo isso. E eu pedi uma votação nos comentários. E quem ganhou falou que é para vocês serem meus pais. Então, eu aceito. Uhul! Eba! Então, olha, toma aqui os seus presentes. Primeiro presente que você vai ganhar é um celular para a gente conseguir saber onde você está. Um videogame para você conseguir brincar na televisão de casa. Tá bom, agora eu tenho dois celulares. Um videogame. E tudo que está por aqui e por fora. Tudo é seu. Tudo, tudinho, tudinho, tudinho. E quando é a nossa primeira missão? Bom, a primeira missão é você brincar e se divertir, né? Porque você é criança ainda e depois a gente pode ir para a missão. Se vocês não me enganam, eu quero ir para as missões, né, galera? Caso assim, vocês gostaram do vídeo, deixa o seu likezinho. Até o próximo. Falou. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Se inscreva no canal.